O nosso caia não tem nada mais, mas o que eu quero dizer é que a gente está batendo os outros, não tem caminho que a gente tem aqui, não é? Então, esse é o Itaputá, um curso com o povo assim de roupa e duro, no momento com a anunciar que o bichita real vai estar presente na corção, então, eu quero dizer, direitamento de caia, cortamento de mata, que está colocado no caminho, que está colocado em casa, que está colocado apenas para a mira, que está bem, no lado do bichita, mas eu quero dizer que o caia ganha um uplift, e parto no caminho com a caravana, que está passando, mas eu quero dizer que o uplift também, e, no entretanto, o povo da Mata-Iora exclama tanto tempo para mim que isso, ou o que ele nos caia na minha vida, e me diz, o papel, ou o discípulo, que está colocando mais que a minha vida, então, se a temporada foi aquele água a ser, o que a gente, que a água cai, então, essa tapa é llena de buraco, então, não fica com gente que não conhece a gente, o que a gente corre, a gente pode ser, nada não acontece, mas, digamos, isso vai ficando muito elevado, mas eu quero dizer, amigo, isso vai ser muito takim, sobre isso... ettr Formato de COVID-19. um primeiro-cc paso 7000 artigos, você pode desuman stretcher em que o corpo que está no parfait, eu quero dizer agora que você acompanha o mesmo do trajeto, eu quero dizer pode ser um pouquinho Sim Sim Moriu aqui como... Sim